O blog do Chico Pontes, a bancada do esporte da TV5, a bancada da bola da FM 106.5 está com o jornalista Jairo Barbosa, assessor do presidente Neto Alencar do Rio Branco e ele tem belíssimas informações sobre o uniforme do Estrelão Olá Chico, ouvintes e telespectadores o Rio Branco inovou e pela primeira vez na história centenária abriu uma loja virtual para a venda exclusiva das camisas e de outros produtos oficiais do clube no Instagram o endereço é arroba soumaisestrelão uma parceria, essa parceria firmada com a empresa do estado de Rondônia que vão ser confeccionadas 200 peças 100 peças para 4 uniformes e 100 camisas para o primeiro lote de vendas na loja virtual no Instagram do Rio Branco essas peças, essa remessa chega a Rio Branco nesta quinta-feira, dia 21 e na segunda-feira nós faremos o lançamento oficial em uma live no Instagram por conta da aglomeração essas camisas vão ser apresentadas à torcida embora algumas delas, algumas fórmulas nós já divulgamos no Instagram apenas a parte das costas com o número e as camisas serão vendidas a partir de segunda-feira na loja soumaisestrelão, arroba soumaisestrelão ao preço de R$ 80,00 as vendas presenciais vão acontecer aqui no estádio Zé de Mello à disposição do Brasil inteiro vamos encaminhar para todo o Brasil por meio da postagem, do correio postal, dos correios mas pela primeira vez a loja virtual vai funcionar e já entra já com força total porque nós já temos inclusive pedidos de alguns estados pessoas que querem a camisa do Rio Branco um assunto que o Rio Branco vem deixando muito a desejar virtualmente falando então tem o Instagram do Rio Branco e agora tem o Instagram da loja oficial que é a soumaisestrelão segue lá e curte que tem muita novidade e na segunda-feira quem participar do lançamento virtual vai estar concorrendo ao sorteio de uma camisa oficial da temporada 2021 obrigado valeu Chico, obrigado a você valeu Obrigado.